Futebol Moleque Esse é o futebol moleque, é sinistro, é maneiro Esse é o melhor, futebol brasileiro Vou te dar o papo reto, igual nós tu nunca viu O futebol moleque, abalou todo o Brasil Futebol moleque, esse é o futebol moleque Futebol moleque Pézinho pra trás, pézinho pra frente, boy boy Pézinho pra trás, pézinho pra frente, se ligue aí Pézinho pra frente, pézinho pra trás, esse aqui que tá demais Pézinho pra frente, pézinho pra trás, esse aqui que tá demais Olha só, tripli maluco, dominou, roubou a bola Futebol moleque, é na Copa do Brasil Futebol moleque Esse é o futebol moleque Futebol moleque Esse é o futebol moleque Olha só, tripli maluco, dominou, roubou a bola Futebol moleque, é na Copa do Brasil Futebol moleque Esse é o futebol moleque Futebol moleque Futebol moleque É na Copa, 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 Copa É na Copa do Brasil Futebol moleque Esse é o futebol moleque Futebol moleque Futebol moleque É na Copa, 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 Copa É na Copa do Brasil Futebol moleque, esse é o futebol moleque. Futebol moleque, futebol moleque. É na Copa, 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 é na Copa do Brasil. Futebol moleque, esse é o futebol moleque. Futebol moleque. Futebol moleque, esse é o futebol moleque.